Procurou outro besta pra você usar E com esse besta que cansou de ser enganado Você não ama ninguém, você não vale nada E aproveitar que você procurou, vou falar na sua cara E você só me enganou, você só me iludiu Pega a porra desse seu amor e vai pra fundo e que caiu E você só me enganou, você só me iludiu Pega a porra desse seu amor e vai pra fundo e que caiu Procurou outro besta pra você usar E com esse besta que cansou de ser enganado Você não ama ninguém, você não vale nada E aproveitar que você procurou, vou falar na sua cara E você só me enganou, você só me iludiu Pega a porra desse seu amor e vai pra fundo e que caiu E você só me enganou, você só me iludiu Pega a porra desse seu amor e vai pra fundo e que caiu Pega a porra desse seu amor e vai pra fundo e que caiu